Tudo bom com vocês? Então, eu já vim gravar um vídeo de slime como fazer slime caseira com ingredientes quase todos que você tem em casa com certeza e gente, muita gente faz esse slime com cola de isofor, só que também dá certo com cola de silicone, eu vou ensinar a fazer tá? Mas são os mesmos ingredientes e gente, é legal guardar em um potinho com tampa óbvio pra ela não secar e endurecer então gente, eu falei errado, era pra ser vamos lá, mas então você vai precisar de cola de silicone ou cola de isofor corante, é opcional você pode deixar branco igual a minha outra detergente um potinho e uma colher e água água não conta como ingrediente porque todo mundo tem em casa, né? eu não tenho certeza então, você vai começar pegando a cola de silicone e forre e forre antes, tá gente? e você coloca o tanto que você quer o tamanho do seu slime no potinho no caso eu quero bastante e agora você pega o detergente e coloca gente, não tem medida o mesmo tanto que você colocar de é cola de silicone você coloca só um pouquinho menos de detergente olha aí você mistura ui, tem um fio de cabelo lá mas não tem problema aí você mistura o detergente com a cola e já tá pegando consistência, olha e o fio de cabelo gente, tem um fio de cabelo aqui aí eu consegui tirar então, gente aí você vai mexendo assim com o detergente e você coloca aí agora que você coloca o corante mas se você não quiser não quiser não precisa até porque o detergente tem um pouquinho de cor mas não vai pegar né, mas tudo bem e aí você vai mexendo olha o meu tá ficando já amarelo e vai mexendo vai mexendo vai mexendo vai dar umas espuminhas o detergente vai ficar separado da cola mas é assim mesmo viu, gente vai separar só um pouquinho do detergente da cola olha viu já tá pegando a consistência a nossa slime viu aí agora você pega a água gente é importante forrar mas se você tiver no lugar próprio pra isso não precisa forrar enfim depende do lugar aí você vai colocando água aos poucos e aí você vai colocando água aos poucos até o slime desgrudar da panela olha da panela não do pote olha gente aí quando desgrudar aí você vai passando assim pra tirar o restinho da cola aí já tá ficando ó o slime aí você pega o slime se tiver grudando gente no na na sua mão você coloca ele de volta no pote e vai misturando com a e vai mexendo assim até ele soltar totalmente tá aí você pega e vai mexendo assim pra tirar a água e tá pronto o nosso slime olha que legal gente ficou o nosso slime ela é tipo o slime clear só que não é mas é muito boa de todo jeito então gente oh meu Deus não coloque em panos então gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado tchau até o próximo tchau tchau tchau